Fala aí pessoal, bom pessoal, hoje estou aí trazendo um tutorial simples aí, como você poder baixar e instalar o nascast pirata de um novo aí, esse aqui é um launcher que você consegue jogar com skin, né, com skin. E não serve dois, agora original eu não sei, esse aqui é o site que eu vou deixar, está deixando aí na descrição do vídeo, após entrar no site, vocês irão aqui, se quiserem traduzir, traduzam, é só vir aqui ó, vai estar bem aqui, só clicar em descargar, esperar carregar, aqui vocês podem escolher pelo arquivo jar, zip ou execute. E eu peguei esse daqui né, que é o rapidinho também, que é o que eu estou usando, vocês cliquem em descargar, se o de vocês aparecer a última opção também, é 2MB, eu vou cancelar porque eu já tenho, depois de ter cancelado, geralmente vai vir na pasta de downloads, né, daí vocês só procuram, vai estar com esse nome aqui, aqui, vocês dão dois cliquem, em cima dele, aí vai abrir essa guia, aqui vocês precisarão fazer uma conta, no site, aqui, só vocês virem aqui ó, vou desconectar aqui, aqui ó, em registrar-se, aqui, é que é simplesinho, vocês colocam o nome de vocês, tipo, vocês colocam o nome de vocês, não pode ter espaço né, vou colocar assim, ó, funcionou, aqui ó, vocês colocam o nome de vocês, aqui, no caso né, só que, aqui é uma senha, tipo assim, vocês escolhem a senha aí, depois aqui embaixo, só vocês colocam os códigos, se não der pra entender, pode clicar nesse, nessas duas flechinhas aqui, que vocês vão conseguir, daí aqui, não precisa, selecionar essas aqui, mas aceita, e criar, 50, daí, vocês precisarão vindo, no seu e-mail, né, daí, daí, aqui vai ter, aqui, se vocês não tiver promoções, fóruns e atualizações, mas geralmente não vai ter, daí é só vocês clicar no maisinho, que vai ter aí, daqui, vocês selecionam tudo, tudo, daí é só salvar, daí vai aparecer aqui ó, essa mensagem aqui, daí é só clicar em, validade, e-mail, adress, daí vai, atualiza, né, eu fechei né, daí vai, ativado, e vocês já estão logados, depois de ter logado, vocês pegam, e logam aqui, com o, com o e-mail, ou o nome de usuário que vocês colocaram, eu vou colocar, o nome de usuário, e a senha que vocês colocaram, só esperar carregar, ó, é quase que nem a loja, do, do, do Minecraft, original, aqui vocês tem opções das notícias, a skin, no caso né, aqui, eu já coloquei a minha aqui, daí pra vocês colocar, colocar uma skin, é só clicar aqui mudar skin, e daí, seleciona, uma, uma skin aí, vou deixar um site aí bom, pra vocês, que vocês podem fazer a skin de vocês, vocês podem colocar no YouTube, como criar uma skin aí, pra vocês, daí definições, que não tem muita coisa, daí opções de início, aqui vocês tem a, os perfis, caso eu tenha esse daqui né, aqui vocês podem escolher, uma versão, né, eu tenho o, do Optifine, e daí só, guardar, jogo salvo, perfil salvo, nesse, daí é só clicar em, era que, não, daí é só clicar em jogar, onde estiver carregado, eu volto, bom pessoal, voltei aí, como vocês estão vendo, o jogo inicio aí, vamos ver só, aqui, eu tô com uma, textura aí, né, que é aí, tá deixando aí, meu manifesto é desse jeito aqui, ó, como vocês estão vendo, tem algum fundo aqui, tá nesse daqui até, pra vocês verem, como é que tá rodando bem de boa, aqui, o jogo, com vocês, pode, né, com vocês, pode, também, é o novo, normal, aí, de boa, ó, aqui, é peça, direto, esses Ender, são chato, o multiplayer, eu tenho dois, servidor original aqui, eles não, não funciona aqui, testem aí, pra ver, mas na, até na, testem na versão 1.10, 1.11, que eu tô aqui na 1.11.2, né, a versão mais recente, daí, ele, ele não funciona, tá aqui, ok? Iniciando a sessão, ó, criando, de autent, a, autenticação, é isso pessoal, é isso que eu queria, mostrar pra vocês, aí, o launcher aí, vocês podem colocar a skin, vocês, ah, me mostrei, deixa eu, funciona, é skin? Algo funciona, vou, vou, vou acabar com o palgadão, vocês vão entender que funciona, pessoal, esse foi o vídeo, então, valeu, fui!